No vídeo de hoje você vai aprender a como tocar qualquer música no violino de uma maneira bonita, tá? Então, independente da música, se ela é uma música muito simples, se você ainda só sabe tocar, por exemplo, Brilha, Brilha Estrelinha, mas você quer tocar de uma maneira mais bonita, as músicas que você já sabe, e assim, mesmo se você não souber vibrato, fica nesse vídeo aí, porque não é só o vibrato que deixa a música mais bonita e mais emocionante, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos lá. Primeira coisa, muito importante, é para que a música fique bonita, a música é feita de sons e silêncio, mas, principalmente no início, a gente não aprende muito a respeitar esses silêncios que a música tem, e uma maneira da música ficar muito mais emocionante é você fazer pausais, tá? Entre algumas notas e alguns finais de frase, eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar exemplos bem simples, como, por exemplo, o Brilha, Brilha Estrelinha. Então, imagina que você está começando a tocar o Brilha, Brilha Estrelinha, e aí, normalmente, é muito comum, meus alunos, às vezes, os iniciantes, começam a tocar assim, ó. Você já sabe todas as notas e tudo, mas aí você toca sem pausa, praticamente sem respirar na música, né? Aí você toca assim, olha a diferença, ó. Você toca assim. Assim, está errado? Não está errado. Todas as notas estão certas, está tudo no lugar certinho. Porém, entre o final de frase, né, é bom a gente colocar uma pequena pausa, né? Coloca uma pequena pausinha como se fosse uma respirada quando a gente está cantando, né? Quando a gente está cantando, se expressando através da voz, a gente não respira? Por exemplo, ó, Brilha, Brilha Estrelinha Então, essas respiradas você também usa como um recurso que fica muito mais emocionante. Olha só agora fazendo com as pequenas pausas durante essa música. Entendeu? Já dá uma outra característica. É claro que fiquem até o final aí porque uma coisa vai complementar a outra. Cada elementozinho que eu vou falando aqui vai complementar isso também da pausa e tudo mais, beleza? Então, essa é a dica número um aí. Respeite as pausas, respire na música, né? Vou dar um outro exemplo também da música Como é Grande Meu Amor Por Você. Por ser uma música, principalmente músicas românticas, quando a gente respeita a pausa, ela fica muito mais emocionante. Olha só, primeiro eu vou tocar ela sem nenhuma pausa, né? Não vou tocar a música toda, só um pedacinho, tá bom? Então, foi. Repara que eu errei um pedacinho, mas eu não vou editar esse vídeo não, beleza? Então, o que aconteceu? Não fiz pausa nenhuma, certo? Agora eu vou tocar com pausa, pensando como se fosse uma voz, né? De uma pessoa cantando, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Viu a diferença? Se você reparar, eu não estou fazendo vibrato de propósito, para não parecer que o que está fazendo a diferença é o vibrato, tá bom? É claro que se você fizer isso e você souber fazer um vibrato, vai ficar mais bonito ainda, né? Por exemplo... Beleza? Então, a próxima coisa muito importante é usar dinâmica. O que é dinâmica? Dinâmica é a intensidade que você coloca nas notas, tá? Em um momento você toca uma nota forte, que você quer enfatizar mais, ou que ela diz uma coisa... Diz algo mais forte, né? Em algum momento você toca ela mais sussurrando, né? Isso deixa a música mais interessante, muito mais interessante. E aí, quando você combina as pausas com um vibrato, se você tiver, né? É claro. E você combina com as dinâmicas, assim, fica muito bonita a música. Então, eu vou usar o mesmo exemplo do Brilha, Brilha, Estrelinha, para colocar dinâmicas, né? E colocar essas pausas, tá bom? Estou usando o exemplo do Brilha, 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 porque todo mundo que começa a tocar sempre começa por ela, né? E a gente pode aplicar esses conceitos, primeiro, nas músicas mais fáceis. E aí, depois, você aplica nas músicas de maior dificuldade, tá? Primeiro, para você acostumar com esse conceito, tá? Então, agora, colocando... Primeiro, eu vou colocar um pouquinho de dinâmica. E aí, depois, eu vou colocar dinâmica e pausa na Brilha, Brilha, Estrelinha, tá bom? Então, reparem que em alguns momentos eu vou tocar uma nota mais forte. Toda a nota eu vou ir diminuindo até ela quase sumir. E depois, voltando com mais intensidade, né? É assim que eu vou tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha agora. Percebam só. E aí, depois, eu vou tocar o Brilha, Brilha, Estrelinha agora. Entenderam? Eu não coloquei pausa nesse momento. Eu só coloquei as dinâmicas. Chega um momento que, às vezes, a gente toca tão pianinho que quase não dá para ouvir, né? Isso é intencional, é para gerar uma certa sensação nas pessoas de quererem meio que, sabe? Encostar o ouvidinho ali para ouvir você tocando. Isso dá um conforto diferente. E tudo isso é muito importante. Agora, eu vou colocar também as pausas, né? Aí, as pausas, a gente coloca mais nas finais de frases e mais no finalzinho, assim, dessas partes que são mais baixinhas, né? Que são mais piano, tá? Quando eu digo piano, eu quero dizer que é um som mais baixo, tá? Porque na partitura tem aquele Pzinho ali embaixo ali da partitura. Significa que é para tocar piano. Significa que é para tocar mais baixinho. Ok? Então, vamos lá. Agora, o mesmo exemplo da Brilha, Brilha e Trelinha, agora com as dinâmicas e com pausas. Muito bem. Então, é isso. A música Brilha e Brilha e Trelinha, ela, se eu não me engano, na partitura mesmo, ela não tem nenhuma pausa, né? Ela é meio que direto mesmo. Então, ela, claro que você não vai exagerar nas pausas. Vai ser um tempinho só de... E continuar, né? Um tempinho de respiro. As músicas que tiverem pausas, presta muita atenção naquela pausa ali, o tempo de duração dela e respeite aquela pausa, tá bom? Então, próxima coisa muito importante para que você toque a música mais bonita é, claro, colocar um vibrato, se você já sabe fazer vibrato. Se você não sabe fazer vibrato ainda, aqui no canal tem vídeos falando sobre vibrato. Então, você pode clicar no card aqui em cima ou aqui. Também posso deixar aí no final desse vídeo aí. Então, vê esse vídeo até o final. Depois você clica no card aí para você ver a aula de vibrato, tá? Tem até uma live completa em mais de uma hora falando sobre vibrato. Então, colocando alguns vibratos em finais de frase também fica muito bonito, né? Então, vamos sempre dar o exemplo do brilho e a brilha estrelinha. Agora, juntando tudo isso com um certo vibratozinho ainda, fica mais bonito ainda, olha só. Então, vamos lá. Ok? Repara que no final da música, eu não finalizo a música e paro, né? Olha a diferença que dá quando a gente finaliza uma música com um ar de silêncio. Dá uma calma na gente, né? Então, imagina que eu terminasse o brilho e a brilha estrelinha assim, ó. É um jeito. Um outro jeito de terminar ela é dando um ar de silêncio no finalzinho. Repara que eu fiz um diminuendo e fui tirando o arco e deixando a nota soar. Tá bom? Então, próxima dica muito importante pra você tocar qualquer música bonita é escutar a música de fato que você quer tocar, né? Escutar várias versões de várias pessoas tocando aquela música, de vários instrumentos tocando aquela música. Cantar junto, né? Também é legal porque você vai entender aonde que você vai ter que respirar e aí, consequentemente, você vai entender aonde, qual dinâmica você vai utilizar. Porque a gente consegue utilizar a nossa voz muito melhor, né? Então, quando você canta a música, além de você ter vários outros benefícios, que eu não vou me atentar aqui, mas você vai conseguir entender um pouquinho mais da dinâmica e aonde você vai precisar respirar. Porque no canto, obriga a gente pausar pra gente respirar. Então, a gente acaba sabendo. É exatamente o ponto que a gente tem que respirar. Agora, na hora que a gente tá tocando aqui, né? A gente tá tocando aqui e respirando por aqui, então, muitas vezes a gente toca direto, sem até respeitar as pausas que tá escrito na música, né? E a gente não consegue causar aquela emoção, aquela sensação que a gente gostaria, tá? Então, assim, resumindo, respeite as pausas, respire nesses momentos, use dinâmicas e escute várias versões. Escutando várias versões, você vai conseguir, poxa, entender o que fica bonito e o que não fica naquela música que você tá querendo interpretar. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, clica no gostei também, compartilha com outros amigos que estão aprendendo a tocar violino. E também, qualquer coisa, pode me mandar uma mensagem aí. Pessoal, eu sempre, assim, dá um trabalheira, mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Responda todo mundo. Se você também quiser ser meu aluno particular, também, meu número de telefone está aí embaixo. Tenho algumas vagas ainda, né? Meu número de telefone tá aí embaixo, pode me mandar mensagem, beleza? É isso daí. Assista também os próximos vídeos e até mais. Fui!